Fala galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos começar mais um vídeo? Olha aí qual que é o palco do momento aí, ó. É o mesmo palco do momento de ontem à noite. Mas agora os carros estão ligados já. Galera, vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Tamo aí no posto, o Paulo tá indo lá pra... no posto lá. Tamo nesse posto, na cidade de... Ai cara, a gente fugiu o nome. São Sebastião do Oeste, um negocinho, esqueci o nome agora. Depois eu me lembro, eu falo pra vocês. Galera, tamo aqui no posto desde ontem à noite. Último vídeo que assistiu viu, que a gente chegou aqui ontem à noite, 11 horas da noite. Nosso combinado era chegar aqui, carregar hoje de manhã às 8 horas da manhã. Então a gente pernoitou bem aqui no que os caminhões estão, ó. 8 horas da manhã a gente foi lá em Simão, lá na cidade, lá pra fazer o carregamento. Fomos lá fazer a entrada. Aí galera, chegamos lá pra fazer... fizemos a entrada e tal. E aí os caras da empresa ali falaram que a gente ia carregar só na madrugada de domingo para segunda. O meu horário do pau tá marcado pra 1h30 da manhã de segunda-feira. E hoje é um sábado ainda. Ah galera, aí começou a briga. Não só nós. Ah, não só nós. Nós estamos em 5 caminhões aqui. Aí que começou a briga. A transportadora mandou nós vir pra carregar hoje de manhã às 8 horas da manhã. Beleza. Combinado é combinado. Combinado não sai caro. Combinado era chegar aqui hoje, 8 horas da manhã carregar, seguir viagem e descarregar na segunda-feira. Tudo certo. Até aí tudo certo. Foi o nosso combinado com a transportadora. Tá? Mas aí, como eu falei, 8 horas a gente foi lá na empresa pra fazer o carregamento e eles já passaram pra nós, ó. Vocês só vão carregar na madrugada de segunda. Aí que começou a briga. Já entramos em contato com a transportadora. A gente criou um grupo, sabe? De todos os caminhões, mais o pessoal da transportadora. Criamos um grupo pra esse frete. E galera, aí começou a brigar. Não tem como, não tem como. Vocês não combinaram isso com a gente. O nosso combinado era chegar aqui e carregar e ir embora. Como é que a gente vai fazer? Começamos a brigar, 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 brigar em cima de pagar a diária, né? Que é o certo. Galera, uma coisa eu vou falar pra vocês. Uma coisa que eu já sabia, mas hoje eu me aperfeiçoei ainda mais. Uma dica que é lei. Pra vocês aí, quem não sabe. Galera, a nossa obrigação, a gente tem a obrigação de esperar 5 horas para carregar e 5 horas para descarregar. Essa é a nossa única obrigação. Se a gente... Se for inscrito, abração pra você, amigão. Se for pra gente carregar 8 horas da manhã, que era o combinado de hoje, a gente tem a obrigação de ficar 5 horas. 8 horas. 9, 10, 11, 12, 1 da tarde. Então, até a 1 da tarde, a gente é obrigado a ficar, porque isso é lei, entendeu? A partir da 1 hora da tarde, a partir das 5 horas, você pode... Você pode não, você deve. É por lei, tô falando por lei. Você deve começar a cobrar hora parada. E galera, a hora parada é o seguinte. A hora parada funciona da seguinte forma. É por capacidade de carga. Que nem, ó. Nossas carretas aqui, a capacidade de carga delas são 27 toneladas. Dessas 27 toneladas, você vai fazer o seguinte. Tá com pressa pra fazer ar ali, hein. Dessas 27 toneladas, a gente vai fazer o cálculo seguinte. Cada hora, galera. Cada hora, são 2,50 a hora em cima das 27 toneladas, entendeu? Então, você vai fazer o seguinte. 27 vezes 2,50. Pra nós aqui, se eu não me engano, o cálculo ia dar 59,67 por hora parada. Vocês entenderam? Então, é o seguinte. A gente tava cobrando... O que é por lei? 59,67 que é por hora parada. Então, começou a contar a hora, entendeu? A partir da 1 hora da tarde, que era 5 horas de tolerância que a gente tem. Começou a contar as horas. Só que eles não tavam... Tipo assim, ó. Eles tavam só enrolando a gente, galera. Só enrolando. Eles falavam que ia pagar, mas eu perguntava. Tá, vocês vão pagar, beleza. Mas e como que vocês vão pagar? Vocês vão pagar no cartão? Vocês vão pagar quando a gente descarregar? Como é que vai ser? Como é que vai ser pago? Porque é o seguinte. Isso aí, ó. Tem que ser tudo bem acertadinho, galera. Porque depois que você... Depois que você carregar e descarregar, não tem mais o que cobrar. Então, você já tem que deixar tudo acertadinho, tá? Olha aí, galera. Ali é um caminhão que tava aqui com nós, que tá indo embora. Gente boa esse rapaz, ó. Pensa num cara gente boa. Um já foi embora. Agora ele tá indo o segundo. Vai com Deus, migão. Segundo que tá indo embora. Então, essas coisas você tem que deixar tudo bem acertadinho. Porque depois só dá rolo. E eu fiquei brigando com eles o dia inteiro. Tá, vocês vão pagar os 59 e beleza. Mas e como que vai ser pago? Vocês vão pagar no cartão, no pancard? Que a gente veio com uma carga recebendo pelo pancard. Vocês vão pagar no pancard? Vocês vão pagar no Pix? Como é que vai ser? Vocês vão pagar amanhã quando fechar uma hora? Eles não respondiam. Ficavam só enrolando, galera. Aí agora são 5 horas da tarde. Briga, briga o dia inteiro, galera. Aí o dia inteiro o bagulho de circo tava pegando fogo aqui, ó. Ó, 5 e meia da tarde. Não sei se vocês vão conseguir ver. 5 e meia da tarde eles simplesmente chegaram agora e falaram. Ó, 5 e meia. 5 e meia da tarde agora eles chegaram. Simplesmente eles chegaram e falaram, ó. Quem quiser ir embora, pode ir embora. Vamos acertar o que tem pra acertar e pode ir embora. Aí eu te pergunto, por que que eles enrolaram nós o dia inteiro? Agora eles falaram isso porque diz que a... Diz que a empresa aqui cancelou a carga. Mas pra mim isso é só migué. Sabe o que que eles fizeram? O que que a transportadora fizeram? Como eles não queriam pagar a... Tipo assim, eles toparam em pagar, mas não deixaram nada certo, entendeu? Então quer dizer que eles estavam enrolando. Como eles não queriam pagar essa nossa diária, que ia dar dois mil e poucos reais, se eu não me engano, provavelmente eles arrumaram um caminhão pra vir e fazer essa carga amanhã, entendeu? Pra que que eles vão pagar nós aqui parados? Se eles podem anunciar lá que tá precisando de caminhão e eles arrumam cinco caminhões e mandam pra cá. Eu acho que eles fizeram isso aí, tá bom? Mas, fazer o que? Agora nós estamos brigando pra eles pagarem o frete integral, porque pra quem não sabe, a maioria dos fretes funciona... É o seguinte, eles dão oitenta por cento do valor e fica vinte um prazinho, né? Tipo, o saldo que a gente fala. Agora nós estamos brigando se eles vão pagar o frete integral, que é o valor todo, ou como é que vai ser, né? E tem mais essas horas que a gente ficou parado aqui também. Beleza? Eu vou atualizando vocês aí. Os cargueiros tão aí, ó. Os cargueiros tão aí. Vamos acelerar embora. Já liberaram nós pra vazar, né? Então não tem que nós ficar aqui parado aqui, vambora. E ao decorrer aí do calendário, eu vou atualizando vocês aí pra ver o que vai dar aí. Tá bom? Hoje, a gente foi lá no mercado, velho. A gente foi lá no mercado, fizemos compra, ó. E o almoço hoje foi na caixa de cozinha. A janta vai ser na caixa de cozinha hoje. Depois eu gravo mais pra vocês e eu atualizo vocês também, tá bom? Entendeu? Mas... Galera, pensa numa briga, tá? Pensa numa briga o dia inteiro aí, cara. Cê tá doido. Vou pegar o nosso lixinho aqui, ó. O dia inteiro de briga, cara. Aí... Prometi uma coisa, daqui a pouco já não cumpriam. Meu Deus, cara. Pensa no rolo. Mas... Agora tá... Se Deus quiser, tá resolvido. Galera, quero mandar um abraço e também pra um seguidor aqui dessa cidade. A gente foi no mercado de manhã, como eu falei. E a esposa dele me encontrou no mercado e falou, eu te conheço, meu marido te assiste. Um abraço pra você aí, migão. Nem sei o teu nome, nada. Mas um abraço pra você aí, tá bom? Sua esposa me encontrou lá no mercado lá. Agora eu não me lembro o nome da cidade, mas eu já reporto pra vocês aí. Cidade de São Lourenço do Oeste. Cara, eu sou uma desgraça, cara, pra lembrar de nome, cara. Meu Deus, mas é São Lourenço do Oeste. Abraço aí pra todo mundo aí que segue nós aí, tá bom? Tamo aí, ó. Então vambora, né, galera? Obrigado, meu Deus, por conceder pra nós esse lugarzinho maravilhoso que passamos a noite e o dia todo com essa sombria, essa árvore maravilhosa. Muito obrigado. Mas chegou a hora da gente ir. Vamo que bora. Vamo descer a 470 agora. Xancherê. Ejuaçaba. Campos Novos. E vamo ver o que vai ser o barulho ainda aí, galera. Pois ainda eu vou atualizando vocês aí, porque eu não sei o que vai ser aí. E agora não foi decidido o valor de frete, não foi decidido aonde vai ser baixado esses vazios. E eu vou brigar por baixar o vazio lá em Itajaí, né? Que daí eu tô em casa, né? Porque o meu... O que eu ia fazer? Eu ia carregar aqui e ia ir pra Itapuá, porque o certo é... Pelo combinado, o vazio era pra ficar em Itapuá, entendeu? Mas aí como deu tudo esses rolos aí, eu vou brigar com eles pra me baixar o vazio em Itajaí, porque eu não vou ficar o dia inteiro amanhã lá em Itapuá sem fazer nada lá. Eu vou ir pra casa, entendeu? E deem que volte o cheque, eles que se virem. Positivo e Vecão, vamos que vamos pra mais uma viagem, então. 590 KMs pela frente. É, primeira vez que acontece isso comigo, tá? Nunca. Já aconteceu de pagar diária, olha, essas coisas já aconteceu. Mas... Dos caras mandar voltar vazio é a primeira. É que transportador é complicado, cara. Os caras são muito ligeiros, eles querem... Vixe, cara, olha. Só quem é caminhoneiro autônomo sabe do que eu tô falando, cara. Os caras são ligeiros demais. Então eu calculo que esses caras aí, eles arrumaram os caminhões mais baratos ou até caminhões deles mesmos pra vir buscar essas cargas amanhã, hein? Porque, olha... Isso não se faz, cara. Tá doido. Mas beleza, se pagar tudo certinho, pra mim não... não me importa. O que importa é receber o meu, porque a minha parte eu fiz. Combinado não sai cara, hein? Beleza, meus amigos? Tamo cruzando a cidade de São Lourenço do Oeste. Já... Já passei... Eu... Quando eu acertei essa carga... Eu pensei assim, meu, eu nunca fui pra essa cidade. Mas eu já passei por aqui, já. Já passei umas duas, três vezes aí. Galera, nesse mercado aqui, ó. A mulher me encontrou e pediu... Me mandou um abraço pro marido dela. Nem pediu o nome dele pra mim, esqueci que tava na companhia, mas é um abração. Nós ia carregar aqui, galera. Nessa Paraty. Na verdade é vários. É vários, é Trinque, é Paraty, é... não sei, um monte de coisa aí, ó. Aí nós ia carregar aqui, entendeu? Só que... Vixe, tudo bom, entendeu? Não é culpa da empresa aqui também. É culpa ali da transportadora, não sei lá, que me fizeram lá também. Vixe, eu não me importo, viu? Não tô indo embora, entendeu? Mas tá uma briga, galera. Que vocês não tem noção, cara. Tá... Tá pegando fogo no parquinho aqui, galera. Como é que os caras falam? Os motores aqui tão tudo pirados. Eu também, né? Combinado, não sai caro, galera. Eu falo isso pra vocês. O problema é que eu falo isso, cara. Eu me lembro de uma pessoa. Olha, bota. Se lembra? Falava, falava, falava isso e... Existem pessoas que não precisam ser lembradas. Pera, foi a pior pessoa aqui. Podia falar de boca pra fora. Mas... É assim, galera. Eu... Eu, se eu marquei... É que nem o cara falou. Vocês têm que estar aqui oito horas. Não era oito horas, nós estávamos ali. Essa é a... A primeira obrigação nossa é essa. É chegar no horário, entendeu? Essa é a nossa obrigação. Só que eles... Cara, uma confusão com o segundo, não tem noção. Tá bom? Estamos aí, ó, saindo de São Lourenço do Oeste aí. É... A gente veio por Guarapuava, como vocês viram ali, que a gente veio ali por cima, né? Mas pra retornar agora, vamos pela BR-470 aí. Tá bom? Ele tá no cinto. Mostra lá o oriúdo lá, ó. Eu tô numa pose aqui, galera, que vocês não tem noção. Botemos o cinto da cadeirinha. A cadeirinha tá bonitinha. Ó, Thomas, dá oi. Dá oi pra galera aí. Fala a preservada que você fez pro pai hoje. E aí, meu Deus do céu. Galera, eu vou contar uma. É... Espero que vocês não tenham jantando, almoçando, comendo, sei lá. Galera, a Ellen tava fazendo almoço na caixa pra nós. Ó, uma visão igual o Rio lá. Galera, a gente tava... A Ellen tava fazendo rango na caixa, a comida, né? E eu tava cuidando dele. Como ele tá, assim, em cima da cadeirinha. E eu cuidando dele ali. Você tá do lado, né? Ele vai vomitar. Aí... Aí... Eu fui pegar ele, que eu fui falar com os outros... Eu queria falar com os outros motores. Não vai dar, cara. É, igual, Diego. Tá me molhando, cara. Conta o porquê que tu tem... Não é que eu sofresse, cara. Eu não posso com isso, cara. Ele tem... Faz ânsia, vomita com cheiro, com... Se ele pensar que o menino cagou, ele tá vomitando. Aí, galera, eu fui conversar com os caras. Fui pra conversar com os motora. E eu fui pegar ele, pra ele levar junto comigo. Quando eu peguei ele, assim, que eu peguei por baixo. E eu vi um negócio amarelo na cadeirinha. Aí eu pensei, pô, mas... Quem que derramou mostarda aqui, cara? Olha essa ideia, cara. Quando eu puxei ele de lado, que eu olhei, assim... Que eu olhei na fralda, e eu olhei minha mão. Ele tava um estrago só, galera. Saí correndo, larguei... Não vai dar de falar, cara. Merda, né? Ah, meu Deus, cara. Olha a galera aí, Gilmer. Aí, larguei ele ali, saí correndo vomitar, cara. Não é fresco, galera. Muita gente, ah, tu é fresco. Não é fresco, cara. Até com o vômito dele. Qualquer coisinha, assim, me... Me embrulha na hora, eu vomito. Tá louco, cara. Aí ele fez a pressepada comigo hoje, tá bom? Mas agora tá ali, sossegado ali, ó. Dando risada na minha cara, indo se bobear. Bom, vamos ver aqui o que os caras estão falando. É galera, aqui eu já passei de... Mula, 112, LKzão e agora tô passando de Ivecão. Já passei umas 3, 4 vezes, hein? Mas tudo com caminhão diferente, sabe? Aqui... Ah, esqueci o nome da cidade. Acabei de ver na placa, mas esqueci. Eu posei um dia aqui nessa cidadezinha aqui. Até vou mostrar o posto pra vocês depois ali. Uma coisa que eu ia falar... Cara, eu adoro assim, cara... Oh, pequenininho, parece o Thomas Branquielão. Eu adoro, tipo assim, passar... Principalmente nesse horário, assim, que o sol já tá baixando. Passar assim na cidade, sabe? Que daí o cara vê o movimento, vê coisa diferente. Aí o povo fica tudo cuidando da gente, quer ver, ó. Ó, todo mundo ficou olhando, ó. Olha, todo mundo olhando aqui também, ó. Ó, a galera vira pra olhar. Já parece que nunca vira, assim, sabe? Mas é legal, aqui daí tu conhece bastante coisa, né? E esse horário é bom, porque daí já... O sol tá baixando. Hoje é sabadão, daí tá bem tranquilão de... De trânsito, ó. Ó, mais um barzinho ali, a galera. Era sabadão, a galera vai pros bar aí, ó. Fazer festinha, hein? Aí o povo olhando. Tem uma buzina na marítima, ó. Ó, aquelas de trem, né? Chegar e soltar o dedão na buzina. Só dá a gente pulando ali. O poço que eu falei que eu posei é ali embaixo, ali, ó. Viu chegando aí. Olha que nuvem bonita lá, cara. Nesse posto aqui eu já posei, ó. Fiquei uma noite aqui. Uma noite não, fiquei umas horas, sabe? Porque eu me lembro que eu... Ué? Me lembro que eu cheguei de madrugada e saí de manhã cedinho. É, leiteiro, ó. Pressão. Aí é pressão. Galera que puxa leite aí é correria, tá? É a noitada inteira, hein? Que Deus será. Olha que lugar espetacular. Tá aberta ou não? Ou tá cheia, né? Não sei como é que se fala. Se se comporta tão aberta. Acho que não. Não, ela tá cheia, nega. Tá correndo por cima. Que lugarzinho pra erguer o drone, hein, nega? Mostrar pra galera, hein? Bah, que pena, cara. Bonito, cara. Brasilzão velho aí. Não é fraco não, hein? Refreio motor que segura. Você tá doido, ó. Cheguei a baixar a frente do bicho. O que? Tá pegando lá. Ah, lá em cima, lá. Mas só um pedacinho, dá de ver. Olha lá, galera. Certo era parar, mas o Paulo já tocou, né? Certo era parar, mas o Paulo já tocou. 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 Legenda por Sônia Ruberti